O segundo jogo da Bethesda que sai exclusivo do Playstation 5, cara. Caralho, a Microsoft comprou a porra da Bethesda pra fazer jogo exclusivo do Playstation 5. Pra fazer jogo de câmera voadora pro Playstation 5. Um ano só, só um ano, só um ano. Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Pra comprar, basta tentar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou indo diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. Quando apareceu esse jogo, ele me pareceu ser... Não é um jogo da Bethesda? Apareceu ser o Deathloop japonês. Apareceu ser o – Apareceu ser o começo das atacando ou growsendeadas. Eu já vi essa máscara desse japonês, sabe em qual jogo? Em qual jogo que tem a máscara desse japonês? Quero ver se vocês lembram. É o Spider-Man. Qual era o nome do maluco que tinha a máscara, hein? Persona, cara. Ninguém joga Persona, meu Deus. É o nome do maluco que tem a maiscara do maluco que tem a maiscara do maluco que tem a maiscara. Se eu sair, você vai acabar. Possessado por um espírito misterioso chamado KK, que tem sua própria agenda, você vai precisar trabalhar juntos para enxergar a verdade por trás das desaparecências. E salvar a cidade de este maluco. O maluco que tem a maiscara do maluco. Em Tokyo Ghostwire, você vai cumprir um arsenal de habilidades poderosas através de uma arte mística conhecida como ethereal. O maluco que tem a maiscara do maluco que tem a maiscara do maluco que tem a maiscara do maluco. Além de suas habilidades, você vai ter uma quantidade mais tradicional e mística à sua disposição. Traversão e exploração são uma parte central do Tokyo Ghostwire. e com a habilidade do Tengu, o mesmo nível de ruindade, né? As áreas de fogo densas não só arboram a energia escura que derrota a sua saúde, mas são incórdia e erradores. Para esclarecer essas áreas infectadas, você vai precisar limpar as portas torrentas corrupadas que estão escutadas por toda a cidade. Se você quiser descobrir a espécie, Nesse jogo contente, você pode pegar em um momento em que o Akito e o Keike foram separados. Pô, cara, rodou de saco cheio desses jogos em primeira pessoa, cara. Aliás, eu acho que estou ficando de saco cheio de jogos. Pô, mas essa porra deprime qualquer um, cara. Quem fica feliz de jogar isso aqui? Um japonês com um arco e flecha na mão. Que dá choque. Ai, não podia ser assim igual o Shenmue. Porra, já tenho filha da puta do japonês, cara. Mas isso aqui é só uma CG, né? Foda. Tu acha que é metade desse dar o trabalho? Tu acha que é metade desse dar o trabalho? De fazer o bonequinho se mexendo? Até parece, né? Até parece, né? Não, por mim não precisava continuar o Evo Fihim. Podia fazer esse jogo aqui, mas caralho, não em primeira pessoa. Não em primeira pessoa. Pô, não seria maneiro se fosse tipo um Watch Dogs. Watch Dogs não. Hum... Qual é o nome daquele jogo Dogs também? Sleeping Dogs. Agora que você se reuniu com o KK. Nossa, porra, cara. E ganha acesso a devastadoras. Caralho, filho. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Quando você luta. Você vai encargar sua sinergia com o KK. Em carga completa. Você pode entrar no modo de wire in, para aumentar suas poderes. Porra, maneiríssimo. Poderia ter essa briga aí, mas em terceira pessoa. Se você for desligar entre os bairros. Você vai ter que ligar para o próximo Tengu Yokai. Mas eles também... O Tori Gate está em frente. Minha perequita. Minha perequita. Minha perequita. Minha perequita. Tem até o Honda no game. Pelo menos o jogo não parece genérico. É diferente. É diferente. Mas é diferente. Como você progressa, seus poderes crescerão. E com muitos arquitetos de inimigos para lutar. Você vai ter que evoluir suas habilidades e estratégias. Para levar essas atividades supernaturais. Para levar essas atividades supernaturais. Cara, não aguento jogar 5 anos dessa porra. Explora a cidade e você também vai encontrar outras ferramentas e armas. Como esses talismãs para expandir suas opções de combate. Eu acho que essa vai ser a geração que a maior, no maior número de games, de gamers vão largar. Vão largar o mundo dos games, sabia? Para isso que existem os jogos antigos. Não. O mercado está crescendo. Óbvio que está crescendo. Só que eu estou falando que muita gente vai acabar parando de jogar videogame. Só tem jogo idiota, cara. Futebol acabou. Esporte acabou. Tem jogo de esporte mais. Corrida, ok. Simulador, continua. Simulador, continua.